Bom, quando a gente fala da questão de gerenciar o tempo, o tempo do gestor, o tempo do gestor e da equipe e as coisas que precisam acontecer nesse contexto, uma pergunta que passa na cabeça das pessoas e que eu acho que poderia caber como uma reflexão inicial nossa, e quando a performance não acontece? Quando a performance não acontece, por que não acontece? A gente pode dizer, ah, porque as pessoas não quiseram. É, realmente, um dos fatores pode ser isso, as pessoas não quiseram. Ou as pessoas não conseguiram. Então, as pessoas não conseguiram. Isso nos remete a uma questão que não é muito técnica, a questão que vai nos remeter a uma variável eminentemente comportamental. Eu gosto de resgatar uma frase do Aristóteles, que ele diz o seguinte, a excelência é, antes de tudo, um hábito. As pessoas vão precisar dar algo do seu comportamento para os seus propósitos poderem acontecer de alguma maneira. coisa. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que faria as pessoas funcionarem, o que faz as pessoas funcionarem. Nós vamos falar em quatro pilares que têm contribuição para esse processo. O primeiro pilar a considerar é o modelo mental. O modelo mental é a maneira que a pessoa tem de perceber o mundo, como ela orienta as suas ações. E os americanos chamam o mindset. Como é que é a organização mental da pessoa, em que crenças ela se fundamenta, em que ela acredita, o que ela acha que vale a pena. Essas crenças básicas vão, de alguma forma, ditar o que ela vai fazer a partir daí. A outra questão, ou outro pilar, dos quatro que eu estou mencionando, é a capacidade. Se a pessoa tem condição de resposta para fazer aquilo acontecer. Se ela tem preparo, se ela tem informação, se ela tem um jeito para fazer aquela entrega, se ela consegue fazer. Capacidade, os estudiosos do comportamento costumam dizer, é a soma da aptidão que a pessoa tem com o treino que ela obtém ou que ela dedica. Aptidão mais treino vai dar a capacidade. E isso é algo que vai fazer as pessoas funcionarem. A motivação é o terceiro pilar. É o motivo para a ação. E aqui cabe um comentário interessante sobre isso. A gente está acostumado, quando estuda motivação, a achar que motivação tem um monte de explicações existenciais, psicológicas, filosóficas, sobre o que faz a pessoa querer fazer. Motivação, se a gente abrir mão do enunciado teórico, é o motivo que a pessoa tem para agir. É o motivo para a ação. E a gente só não pode perder de vista que as pessoas, elas se motivam pelas razões delas, não pelas nossas. O quarto pilar é a atitude, é o querer fazer. É aquela mobilização interna que a pessoa tem para fazer acontecer. Enfim, isto faz as pessoas funcionarem. Modelo mental, capacidade, motivação e atitude. Esses quatro pilares dão substância para os resultados que a pessoa pretende construir. Modelo mental, capacidade, motivação e atitude. Todos vocês terem uma mão contra as pessoas que a pessoa tem batalas.